Ela é bonita, gostosa mulher ao seu apelido Ela é bonita, gostosa mulher ao seu apelido Ela é bonita, gostosa mulher ao seu apelido É a rasa, coração Ela é gostosa, bonita de se ver Louro igual a ela, pra pra nascer Por onde passa, é sensação Deixa os barmanjos virando o cabeção Tá sempre apertadinha, de bundinha empinada Tá sempre disposta a topar qualquer parada Quando chega no parra de ela é a sensação Todo mundo se agita com a rasa, coração Arrasa coração, vem pra minha cama Vem, diz que me ama, vem, diz que me ama Vem fazer amor aqui com seu painho Eu estou aqui pra te dar carinho Arrasa coração, vem pra minha cama Vem, diz que me ama, vem, diz que me ama Vem fazer amor aqui com seu painho Eu estou aqui pra te dar carinho De frente, de lado, do jeito que você quiser Minha missão é te fazer mulher De frente, de lado, do jeito que você quiser Minha missão é te fazer mulher Ela é bonita, gostoso, mulher é o seu apelido É arrasa coração Ela é gostosa, bonita de se ver Louro igual a ela, tá pra nascer Por onde passa, é sensação Deixa os barmanjos virando o cabeção Tá sempre apertadinha de bondinha empinada Tá sempre disposto a topar qualquer parada Quando chega no parra de ela é a sensação Todo mundo se agita com arrasa coração Arrasa coração, vem pra minha cama Vem, diz que me ama, vem, diz que me ama Vem fazer amor aqui com seu painho Eu estou aqui pra te dar carinho Arrasa coração, vem pra minha cama Vem, diz que me ama, vem, diz que me ama Vem fazer amor aqui com seu painho Eu estou aqui pra te dar carinho De frente, de lado, do jeito que você quiser Minha missão é te fazer mulher De frente, de lado, do jeito que você quiser Minha missão é te fazer mulher